Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial. Eu vou compartilhar com vocês a evolução da minha loja, de desde quando começou, até no momento atual que está, entendeu? E agradecer muito a Paula, foi ela que deu essa ideia. A Paula Molo Estilo de Vida, pra quem não segue ela, gente, vou deixar na descrição do vídeo. O link do canal dela, tá? Aproveita e segue ela também. Tem a Val Bueno também, a Valqueira Bueno também, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, o canal das duas, tá? Acho que tem da Andressa também, vou deixar as três, tá? Se eu esqueci algumas, depois as meninas falem pra mim. A gente está num grupo privado, entendeu? Que a gente troca ideia, bate papo, um ajuda a outro, é bem interessante. E ela deu essa dica de, até ela brincou lá com a curtidinha de oncinha que eu tinha antigamente, assim que eu comecei a loja, era tudo muito simples, eu não tinha condições de comprar, igual hoje eu tenho uma diferente aqui, toda lisa, entendeu? Era mais improvisado com o que tinha. Então, de lá pra cá, muitas coisas aconteceram, fiz várias reformas, e eu resolvi compartilhar com vocês também, que sirva de inspiração pra quem está começando, tá? Quando eu comecei, gente, há quatro anos atrás, agora em fevereiro faz cinco anos, era tudo mais complicado, mais difícil, entendeu? Até em questão de vídeos que ensinava, eu tinha acesso a muito poucos vídeos, que eu não sabia como pesquisava na época. Então, eu improvisava conforme dava. Inclusive, até eu tava brincando com ela, que minha zarara tinha até cabo de rodo, gente, só pra vocês terem uma ideia, até de cabo de rodo tinha arara na loja, os cabides eram todos misturados, porque não tinham condições, tanto é que eram emprestados os cabides, as manequinhas eram emprestadas também, a maioria dos móveis eram dos emprestados, porque eu não tinha condições de comprar nada. Comecei a cacar e a coragem, mais nada. Então, gente, é uma longa caminhada até chegar aqui, não vou falar pra vocês que é muito fácil, que não é fácil, vai chegar momentos, entendeu? Difíceis, e tipo assim, a gente não pode desistir, se você quer ter um resultado, vai até o final, não desista. Aprende a lidar com os problemas, resolver da melhor maneira possível, entendeu? Os obstáculos que vai ter, as dificuldades. Teve um certo período que eu adoeci, tá? Eu não coloquei, não vou deixar aí pra vocês no vídeo, porque eu acho que é um pouco, sei lá, não me faz tão bem. E lembrar dos momentos difíceis que eu passei, entendeu? Passei por quatro cirurgias, mas graças a Deus, hoje eu estou muito bem. Então, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês aí, que sirva de inspirações, tá? Você que tá começando o seu negócio, ou você que quer abrir o seu negócio, entendeu? A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, vai em frente. Se você quer ter ótimos resultados, quer ser independente, ter sua independência financeira, começa, começa do jeito que você pode. E ao longo do tempo, entendeu, você vai se adaptando, vai colocando as coisas que você quer, vai fazendo inovações, igual vocês vão ver aí no vídeo, como é que era tão simples. Mas ao longo do tempo foi melhorando, graças a Deus. Eu comprei um curso pra poder aprender muitas coisas também, porque eu não sabia, investe em conhecimento, gente. Agora mesmo eu tô fazendo um curso do Sebrae, que é gratuito. Ah, eu vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês o link lá, que vocês podem acessar o portal do Sebrae e fazer vários cursos. Tem mais de 300 cursos gratuitos que vocês podem estar fazendo, tá bom? Eu tô fazendo um, vou terminar ele em outubro, e é muito bom, gente. Quanto mais conhecimento, menos a chance de você errar, é bem menor, tá bom? Gente, espero que vocês gostem do tipo de vídeo, tá? Deixa um like aí pra me ajudar, e se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Pra quem tá chegando agora que não me conhece, meu nome é Selma, sou empreendedora, trabalho com moda feminina plus size, moro na cidade de Focalí, Mato Grosso, tá? Sou casada, tenho três filhos, e sou evangélica também, eu sirvo a Deus na congregação que está no Brasil, pra quem não sabe, tá bom? Vou deixar o vídeo aí rodando, pra vocês poderem ver. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Eu já dei tanta risada hoje, Marra Paula, que nem se fala. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Oi, bom dia, gente, tudo bem? Vou bem, graças a Deus. Hoje eu vim fazer esse vídeo pra agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Hoje completou 100 inscritos do canal, é um motivo de muita alegria. Vim agradecer a vocês, que se não fosse vocês eu não chegaria aonde eu cheguei. Vocês me incentivam muito, a cada dia tá melhorando as coisas. Quero gravar vídeo pra vocês, se possível todo dia, se não der todo dia, mas pelo menos três vezes na semana. Agora eu tô fazendo comprinha com mais frequência. Assim, quando eu comecei a loja, eu fazia a cada 30 dias, depois passeia a 15 dias. E hoje, graças a Deus, dá pra fazer três vezes na semana, tá fazendo pedido. Então, toda semana vai ter sempre alguma novidade chegando aqui na loja. E eu vou fazendo vídeo e mostrando pra vocês, compartilhando um pouquinho de cada coisa, entendeu? Agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, muito obrigada. E os que não se inscreveram ainda, se inscreva. Vamos ajudar o canal a crescer também. E eu poder dar dicas que ajudem a vocês também, entendeu? Dê sugestão de algum vídeo que vocês queiram saber. Incentiva a todos os meninos também, que querem montar a sua loja. Gente, eu comecei com pouco. R$ 1.200,00. Pode começar até com menos ainda. E é tipo assim, é devagar que a gente chega lá onde a gente quer. Agradeço a todo mundo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa seu like e compartilha o vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo. Oi gente, boa tarde pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, eu vim fazer esse vídeo hoje pra contar pra vocês. Que eu tomei coragem, entendeu? Depois do curso que eu to fazendo com a Rayla Miranda. É gratuito esse curso, entendeu? Eu me inscrevi lá, entendeu? Pra participar. São três aulas que ela dá, entendeu? Aí ela fala de... O que você quer, tipo assim... Quais os motivos que depois você mexer com loja, entendeu? São várias perguntas. No final ela deixa um exercício pra você responder, entendeu? E você tirar suas conclusões, entendeu? O que você levou a você mexer com loja. Aí ela fala assim também... Que tipo assim... Você é a sua marca da sua loja. As pessoas se espelham em você, entendeu? E por que não você mesmo tirar as fotos e você postar... Você mesmo usando as peças. Eu morreria de vergonha. Pensava... Tipo assim, eu acho que eu dava aligância Pela que as pessoas iam dizer a respeito do meu corpo. Que não é nada gatinho, entendeu? Nem o Lucinha. Ah, eu peguei e falei assim pras meninas hoje. Eu vou escovar meu cabelo e vou tirar umas fotos. Vou ver no que vai dar. Eu até gostei, rapaz. Mas moço, eu peguei o gosto pela coisa. Deixa eu falar o que quiser do meu corpo. Que é feio, é gorda, é isso e aquilo. Não, não demora mais não. Agora toda vez que... Se tiver roupa que serve em mim, entendeu? Eu vou fazer foto e vou postar. Eu postei no YouTube, não. Postei no Instagram, Facebook e nos meus estados. As fotos. Até as meninas procuraram pela roupa que estava aqui há não sei quantos dias. Acho que já tem mais um mês que a roupa está aqui, entendeu? Não tinha vendido ainda. As meninas ligou perguntando dos vestidos, entendeu? Porque elas viam o vestido, entendeu? Por isso que fala. Você é a sua marca. A minha arra ligou atrás do vestido, entendeu? Diz que vai vir cá pra olhar o vestido. Eu tinha colocado no manequim. Eu tinha tirado foto no manequim com ele. Eu postei. Elas só olharam. Hoje não. Hoje eu tirei em mim. Eu vestindo. Ela já se interessou. Então eu acho que as pessoas têm outra visão, entendeu? Quando você usa roupa. Até as blusinhas dezenove e noventa que chegou hoje. Eu postei lá, entendeu? A minha arra está perguntando o valor do blusinha. Porque eu postei e não tinha colocado o preço, entendeu? Então a gente dá pra notar, entendeu? Que as pessoas aí é diferente. Quando você está usando. Tipo assim. Elas veem como aquela peça fica no corpo, entendeu? Aí vocês que têm vergonha de tirar foto. Deixa a vergonha de lado. Faz igual eu. Nunca tinha tirado. Entendeu? Vestir, tirei. Tem barriga. Sou gordinha. E nem por isso. Tipo assim. Cada um tem sua beleza própria. Descubra a sua. É só você vestir nas peças da sua loja, entendeu? Esquece a vergonha de lado. Não demorou não. As minhas ficam me zoando. Depois minha filha. Ah, mas eu quero ser igual a senhora quando estiver mais velha. Eu vou montar. Tá bom. Pelo menos eu elogio. E é isso aí. Vou mostrar. Vou deixar as fotos. No final do vídeo. Vou deixar as fotos pra vocês verem. Entendeu? Mas se for lá no meu Instagram dá pra ver também. No meu Facebook também tem. Graças a Deus recebi vários elogios. Entendeu? Já é um incentivo pra mim continuar tirando foto. Ah, e vou fazer outro pedido de blusinha. Eu acho que dia 7 mais ou menos. Que eu vou deixar pra fazer no dia 7. Eu vou fazer outro pedido de blusinha. Porque aquelas lá. Não gostei. Mas eu vou fazer outro pedido. Também passou. A Fabi Nunes me passou um contato. Entendeu? Ela até disse que passou pra Kenia também. Aí eu vou fazer outro pedido de blusinha. E com certeza a Kenia disse que era muito bom também. As blusinhas. Que ela já fez pedido. Achou muito boas as blusinhas. Então eu vou fazer dela de novo. Fazer outro pedido. Porque também tem poucos. Eu pedi 15. Vou ver se dessa vez eu peço umas 20. Que eu ia ser outro fornecedor. E agora que começou a dar um movimento. Entendeu? Então eu acho que vai valer a pena fazer um pedido. Gente, é isso aí. Eu passei só pra falar pra vocês. Que não tem vergonha de tirar foto. Faça igual eu. Tudo tem a primeira vez. Vai lá. Faz um teste. Tira várias. Minha irmã de criação tava aqui. Entendeu? Ela fez várias fotos. Aí depois ela fez o recorto. De. Entendeu? E postou. Não é nada demais. E no curso da Hayley Miranda. Pra qualquer um de vocês quiser lá. Se você não quiser entrar. Mas tem as aulas dela lá ainda. Lá no Instagram dela tem as aulas também. Acho que no YouTube também tem vários vídeos dela. A respeito de loja. É muito bom. Você aprende cada coisa. Que você nem faz noção. Entendeu? De atendimento. De postagem de foto. Marketing digital. Ixi. É muita coisa interessante. Coisa que talvez a gente nem parar pra pensar no dia a dia. Entendeu? Como você descobre o seu público-alvo. O que é que ele veste. Que faixa etária tem que você trabalha. Entendeu? As pessoas que compram. Que tipo de roupa que compram. É muito interessante. São. É tipo um livro com 25 páginas pra você ler. Entendeu? Mas é muito bom. Acho que tem como ler e tem como só ouvir também. Entendeu? Mas é muito bom. Eu nem terminei toda a aula dela. E já comecei a tirar foto. Perfeito? Só pra você ter ideia. Tanto que é bom. Me animou a tirar foto. Tem vários depoimentos. Várias pessoas que fez esse curso. Entendeu? Que seguiu a risca. É como chegar a sua foto. É como você faturar 70. Aumentar em 70% do seu faturamento. Se seguir a regra. Consegue mesmo. Hoje eu comecei só tirando foto. Já procurou. Já veio gente na loja. Entendeu? Então eu tenho certeza que se seguir passo a passo. Consegue sim. Aí vocês não se esqueçam. Vai lá. Dá uma conferidinha. Quanto mais aprendizado melhor é. Entendeu? Isso eu tô aprendendo aos poucos. Quebrando a cabeça que a gente aprende as coisas. Entendeu? Gente. É isso aí. Então. Quem não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. Deixa lá seu like. Compartilha o vídeo. E eu vou deixar lá no final. Pra vocês verem a foto. Depois vocês deixam no comentário. O que vocês acharam. Tá? Pode escolher a barra. Não tem problema não. Pode ser realista. Perdi a vergonha. Agora toda roupa que servir em mim aqui. Eu tô tirando foto. Viu? E aconselho vocês também. Que tiver vergonha. Tira foto. Vale muito a pena. Certeza. Me deixou até com autoestima lá em cima. Amor. Se você é a modelo da minha própria loja. Ou é um sonho de consumo. Não precisa nem pagar ninguém. Influenciador é você mesmo. Gente. É isso aí. Se inscreva no canal. Deixa lá seu like. Compartilha o vídeo. Deixa esse comentário lá que eu quero saber. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Oi gente. Bom dia pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu bem. Graças a Deus. Gente. Eu vou fazer o vídeo de hoje. Porque eu vou trocar os manequinhos. Vou fazer esse vídeo pra vocês verem. Não repara não. Porque isso é um desastre pra trocar manequinhos. Ah. Vou aproveitar. Vou falar o preço. Que vocês me perguntaram também. O preço das roupas. Ó. Acho que eu vou colocar esse manequinho aqui hoje. Esse macacão no manequinho. Ele tá ao contrário. Esse aqui. Ó. Esse aqui na loja. Ele tá saindo. Ele tá saindo. R$129,90. Deixa eu chegar de perto. Ele dá pra ver. R$129,90. No cartão. A vista. Ele sai a R$125,00. É um descontinho. Aí. É um macacão longo. Acho que eu vou colocar esse aqui no manequinho plus size. Quero colocar ele de verde. Só que não tinha macacão verde. Vou colocar esse aqui. Essa blusinha aqui. Ela tá saindo a R$64,99. Ó. No cartão. A vista. Ela sai a R$65,00. Ela é um tecido. Parece uma seda. Eu peguei na promoção. Essa peça aqui. É uma promoção. Eu comprei três delas. Que tava na promoção. Lá no Mega Móvel. Eu achei linda ela. Ontem mesmo eu já vendi a outra. Eu tinha trazido essa de bolinha preta. Uma branca de coraçãozinho. E a Aranjada. Uma também de coraçãozinho. A minha adorou ela. Essa bermuda aqui no Bengaline. Ela tá saindo R$89,00. Ó. Essa bermuda aqui é carro-chefe na loja. Todo mundo adora essa bermuda. Ó. Ela estica super bem. E ela veste no social. Ela tem a barrinha dobrada. E ela é uma amorzinha. Vende muito mesmo. Ontem mesmo a minha levou um conjuntinho de Bengaline. Com Maxi Colete. A cor preta. A preta é a maior que tem. Vai sair na loja. É a preta. Branca. E rosinha. Essa aqui tá saindo R$89,00. Ah. Essas blusas aqui da Salsa. Masculina. Eu comprei lá na loja Salsa. Lá em Goiânia. Aí ó. Tá saindo R$89,00 e R$90,00 no cartão. Sai super bem. Ontem a minha levou duas delas também. Na cor branca. Tinha trazido cinco. Não. Seis. De cinco a seis. Alguma coisa assim. Só sei que já vendi duas já ontem. Ontem, graças a Deus. Eu muito movimento na loja. Vendi super bem. O negócio é expor a mercadoria. Ontem expôs o macacão. A minha vez já levou o dela cedo. Levou as blusas brancas também. Eu montei outro conjuntinho ali. A minha vez eu vou tirar o conjuntinho que ela queria também. O negócio é me mostrar a mercadoria. Porque se ficar guardada ninguém vai saber que tem mercadoria e burrito na loja, né? Então é isso. Aí eu vou trocar essa beleza aqui, ó. Ele tá com o macacão. Ó. Esse aqui é o mais difícil pra trocar porque é muito pesado. Minha cama hoje tá uma pisa. Vou tentar pegar menos reflexo. Vou rogar pra cá um pouquinho. Acho que pega menos reflexo. Tô pegando reflexo da porta ali do sol. Tá oscilando. Por causa do reflexo mesmo. As vinhadoras, o maniquê é bom demais. Ela é plus size investigar a gente. Porque aí elas olhando o maniquê plus size, já sabem que a rota serve, entendeu? Porque ela é grande. Aqui de vez em quando eu quero derrubar o teto. Porque eu esqueço que tem forro aí pra cima. E quer que o maniquê até em cima. Pra trocar de um só é mais complicado. Agora que é. Eu ergo ele pra poder enfiar essas perninhas dele aqui. O que deu certo no pé é o outro. Acerta um e o outro sai. Eles ficam tentando colocar os dois. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem que armar assim pra ver se ele passa. Esse aqui é o mais chato pra trocar. Ah, valeu. Tem que achar o ângulo certo também. Porque a cintura dela é meio torta. E é do mesmo tamanho do outro macacão. É, mas esse aqui não quer passar, não. Não vou arriscar e estourar o zíper dele. Não. Esse aqui é G, mas só que não quer passar. Então vou tentar substituir por outro. Acho que eu vou ter de pegar um vestido. Esse macacão aqui não vai passar na perna. E se eu for forçar, ele vai arrebentar o zíper. Vou colocar esse vestido aqui. Acho que tem alguma coisa de preto, né? Acho que eu vou pôr esse aqui. Até mais fácil. Se eu for andar retendo do outro fórmulo. Vou pôr lá. A base. Mais fácil. Esse aqui já passou tranquilo. Esse aqui veste até um 48 também. Esses vestidos aqui, eles estão saindo R$ 129,90. É o mesmo preço do macacão. Vende super bem também. Graças a Deus. Eu tenho até pedido que as meninas invocou aqui, que é agora um tamanho mais curto. Ele é bem grande, porque chega a rastar no chão. Ó. Ainda sobrou? Fica frouxinha. Depois que eu... Veste um tamanho grande tranquilo. E a na viscosa é bem fresquinha. Beleza? É bom. Os braços dele pra colocar os mais fáceis. Porque aquilo masculino lhe dá um trabalho. Prontinho. Vou trocar. Vou colocar ele no lugarzinho dele. E... Vou colocar na base. É esse. Se você gosta de rodinha, é uma mão na roda, viu? Você não precisa estar... Arrastando as rodinhas. Ai, ajuda. Prontinho. Prontinho. Bora voltar agora. Vou pegar o outro... Magrinho. O que mais faz? Deixa eu começar pelo rapaz. Vou pegar isso daqui. Esse daqui tá com a camisa branca, ó. Aqui, hoje o tema é verde. Bora colocar ele. Tirar o chapãozinho dele. Coloquei até um chapãozinho. Pra ficar mais lindo. Essa camisa malhada, ela é muito boa. Presquinha. Ela é 100% algodão com elastana. Ó. Ela estica. Só que pode lavar ela, que ela não vai esticar, né? Ela estica pra aderir o corpo, entendeu? Mas não, que depois que você lavar lá, fica... Colosada, não. Colava aquela... E não pega aquelas bolinhas também. Por isso que as pessoas gostam muito. E lá vende 100 CNPJ também. Se você quiser colocar a nota no CNPJ, você coloca. Mas só vende essa vende 10 peças. Só vende no atacado. Essa camisa aqui é um api. Descansa, é o caldo. Esse maniquinho aqui, o braço dele é complicado. Tá sempre bem. Minha hora que passa, mas minha hora. Só pra tentar enfiar o braço. E tem vezes que eu faço isso aqui duas vezes no dia. Troco até duas vezes ao dia. Troco agora cedo. Quando eu posso dar embora, troco de novo. E aí, ó. Cortinho. Deixa eu ver se eu peguei o braço aqui melhor. Hum. E aí, ó. Uma cor brite, é a camisa. Combinado. Nossa, eu vou pegar assim. Esse camiseta tinha feito sucesso, né? É mais fácil. Ainda bem que é só 3 manequins, imagina quem tem mais de 100 manequins para trocar, para mais de horas, não tem espaço também, a loja é pequena, no mínimo 3, talvez algum dia mais um, queria uma mais magrinha, queria uma 38, mas por enquanto só essas mesmas. Vou ficar só com 3, queria um braço, uma outra branca, para mim vestir roupinha mais pequenininha, porque essa aqui não veste 38, ela veste 40, 42. E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é bem mais prático para trocar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, o arzinho é bom, mas nossa, fica coça na garrinha. Acho que ficou melhor, a bermuda é preta e a bolsinha fica assim, fica mais pra trás e a bolsinha fica mais pra trás, fica mais pra trás, fica mais pra trás, fica mais pra trás. A questão dos preços, vocês podem estar pensando, nossa, mas é caro. Eu vendo mais barato que todas as outras lojas, sempre mais barato, entendeu? Aqui na minha, eu moro longe de Goiânia, quase 150km, então é um dia, eu saio daqui 8h da noite, chega no outro dia, 5 e pouco da manhã. Aí é bem longe pra buscar mercadoria também, e a passagem não é nada barata. Fica quase 10 reais pra mim ir voltar, fora a alimentação, só a passagem. Aí ó, prontinho. Vou colocar lá agora no lugar dela, depois eu vou mostrar pra vocês a preço de algumas roupas que eu trouxe. Prontinho. Aí, depois que você acaba de arrumar os manequinhos, aí fica isso aqui ó, pra você arrumar todo dia, tá? Vamos pra lá, dá pra colocar isso aqui logo no cabelo? Depois que arruma, aí fica só a roupa pra guardar. Não, tem jeito que esse aqui fica cheio de roupa, veste uma na certa, veste outra, até acerta, mas é assim mesmo. Esses cabelos, gente, eles são ótimos. Eu adorei. Eu vou comprar mais, quando eu for na outra compra, eu vou trazer mais um pouco. Esse cabelo tá muito pouco, não tá dando. Fica mais elegante a roupa. E sem contar que não quebra também, né? E as presilhas dele seguram qualquer peça. Os meus mesmos de colocar vestido, não tá tendo. Tem que pegar esses vestais pra poder pôr vestido. Mas esse aqui, com o G, não serviu na pele da linha. E eu mesmo sou mais daquele outro. Prontinho. Pode ser uma blusa. Agora, aqui agora. Fica de volta, não sai aqui, porque pra lá tá sujo muito. Esse balcão também com a mão na roda, viu? Porque antes não tinha. Pra gente fazer as coisas fica mais difícil. Pra gente fazer as coisas. Tchau. 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 custando R$ 94,99 no cartão. A vista a gente faz com R$ 90. Essas bermudinhas aqui, tá custando R$ 39,90 no cartão, é um short-size. Um suplex. As bermudas em geral é R$ 89,90, os vestidos R$ 129,90, aqui são peças R$ 19,90, de R$ 25,00 embaixo. Ah, tem a saia também. Vou pegar a saia pra vocês verem. Essa saia aqui, ó, ela tá custando R$ 89,90 no cartão. Saindo bem ali. Tanto faz, ela com zíper, sem zíper, ficar um preço só, R$ 89,90. Essas blusas, R$ 64,99 no cartão, que é a pulsar. E se for elas, assim, tá R$ 64,99 também. Ela deve até R$ 50,00 mais ou menos, R$ 52,00. Aí tem, assim, tá custando R$ 84,99 também. Essas aqui, ó. Aquela no crepe. Essas regatinhas, ó. Pega uma aqui pra vocês verem. Essa daqui, sei que nem o preço vai não tá mais. Tô boa demais na conta. Se essa pessoa vem saber o preço, nem tem. Vou deixar essa frase aqui pra colocar preço. Porque cheguei na correria, aí, acho que ficou tudo. Meu Deus, não tem nenhuma com preço. Mas é bom que vocês me perguntarem, porque isso aí eu ia passar vergonha. Não sei, não tem preço. Nossa, não coloquei nenhuma. Ah, tem uma aqui. R$ 49,90. Nossa, R$ 49,90. Mas tem, acho que a maioria, eu esqueci de colocar preço na roupa. Mas como é, oiota não falou nada? Nem perguntei também. Nossa, tá tudo sem preço. Vou ter que tirar tudinho e colocar preço. Se a gente quer ter, ih, não coloquei preço na mercadoria. Tá vendo o que que faz a correria? Nenhuma tem preço. Tá tudo etiquetada, tudo sem preço. Ó. Cadê o preço da mercadoria? É, bom que agora eu mostrei o serviço pra fazer. Vou ter tudo aqui. Não tem também. Vou ter que colocar. Santo de Deus. Tá bom demais, mulher. Essa regatinha aqui, com renda, ela tá custando R$ 84,99. E agora o resto eu vou ter que colocar preço. Esse aqui tá R$ 84. Essas outras tá todas com preço. Menos aquela da lei que não é de precificar. Ah, outro marco de colete que eu vendi foi desses aqui, ó. E esse daqui, ó. Só que eu vendi um preto. A minha casa levou esse daqui. Só que ela gostou mais do preto. Ele tá custando R$ 159,90. Acho que a peça mais cara da loja é R$ 179,90, que é o blazer com a calça. As pessoas não reclamam do preço, graças a Deus. Ninguém reclama. Passa no capitão de boa, nem fala nada. Nem pede desconto. Só se for aviso. Se for aviso, dá um descontinho. Aí eu tiro R$ 4,99 de desconto. Essa daqui é a mais cara da loja. É a calça com blazer. Não, também arrebentou a etiquetinha de preço em troca. Deixa separado pra colocar também. Que é R$ 179,99. Gente, é isso aí. Não, o vídeo vai ficar muito grande. Não sei se eu consegui atender vocês, o pedido de vocês, mostrar os preços. Mostrei. Vou tentar fazer vídeos mais mostrando a respeito da loja, etiquetando. Porque eu cheguei muito cansado, por isso que eu não consegui fazer. Mas a próxima compra, se Deus quiser, eu vou mostrar do começo até o final pra vocês, tá? Muito obrigado pra todo mundo que me assiste, que se inscreveram no canal, gente. Muito obrigado a vocês. Tenham um feliz ano novo. E que tomara que o próximo ano, 2026, seja melhor que esse. Esse foi maravilhoso. Tomara que o outro seja melhor ainda. E um beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer esse vídeo atualizado da loja. É um tour pela loja. Porque eu vou desmanchar hoje. Tirar as roupas dos cabide pra reforma. E eu vou fazer o vídeo pra mostrar pra vocês como é que vai ficar depois. Vou filmar agora o antes e depois o depois. Ó, tá assim, ó. Aqui são as blusas. Ali é onde ficam as bolsas. Em cima da mesa tá esse. É as pedra aí que eu tava usando pra bordar. O ventilador ficava em cima do boto. Do puff, aliás, né? Maniquim. Aqui é a vitrine. Lá era a cortina do trancador. Aqui é a jarara. Lá onde ficavam as calças. Aqui é onde ficam as blusas de R$19,90. Lá em cima. Lá em cima. Aqui é onde fica 25. Aí tem as blusas. A cor do piso era marrom. Vai mudar a cor do piso também. Aqui é o manique masculino. O bebido fica no canto. Vai mudar de lugar também. Essa é a visão quando chega dentro da loja. Vou mostrar a fachada aqui pro lado de fora. Olha a fachada aqui, meu Deus. Bateu, cara. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, gente. Aí depois dela é reformada, eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar depois, tá? Mas eu vou gravar a reforma, vou gravando pra vocês verem como é que vai ser o andamento. Hoje eu vou desmontar ela toda. Aqui é o tapete, o trocador, que eu vou trocar também. Ali é o depósito de bagunça que vai tirar também dali. E é isso aí, ó. Ela tá assim agora. Aí, graças a Deus, hoje vai começar a tirar, desocupar a casa aqui pra poder reformar. E vou mostrando pra vocês. É isso aí, gente. Agradeço a todo mundo que me assiste, que se inscreveu no canal. Os que não se inscreveu, se inscrevam também. Muito obrigado pelo carinho de todos. E até o próximo vídeo. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o projeto 3D que a minha arquiteta me entregou ontem, entendeu? Aí eu vim compartilhar com vocês como é que vai ficar a loja depois dela reformada. Vou começar a reforma só a partir de outubro. Depois do dia 20 de outubro. Vou trabalhar esse resto de mês aí. Aí eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Tchau, tchau. 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 da loja, tá? A arquiteta só fez o projeto da loja, a decoração foi minha conta. Eu pesquisei lá no Pinterest, tem muita coisa lá até interessante sobre reciclar, porque se fosse para comprar ficava muito caro, eu mesmo fiz. Tentei envelopar esse balcão aqui, não deu muito certo não, mas fiz assim mesmo. Aí eu puxo a cor de rosa e o tapete também é rosa pink. Pensar, né? O mulher que gosta de cor de rosa, eu gosto. Aí de cá eu coloquei as bolsas lá em cima, tem pouca bolsa. O relógio é rosa também, para combinar com tudo. Aí ficou assim, ó, coloquei os blazer, maxi colete com bermuda, as calças e os vestidos. Tem pouco vestido, tem que fazer compra de vestido, tá muito pouco. Aí aqui fica a sapatilha, olha lá em cima, tem uma bolsa também. Aí de cá eu coloquei umas blusinhas de malha, bores e os cropped. Embaixo aqui eu coloquei só bermuda de alfataria, várias meninas. Aí de cá, tem arara de R$19,90. Essa aqui é R$19,90. A de cima é R$19,90, só a de cima. As de baixo eu coloquei umas peças com 50% de desconto para, vai sair na grada no sábado, entendeu? Pode ficar parado, porque tem umas peças aí que já tem mais de, acho que três meses mais ou menos. Eu vou liquidar logo para poder trazer peças novas. E ali é minha arvinha de Natal. Eu coloquei ela ali, porque ali vai ficar os manequins. Pedi o rapaz para fazer os móveis, não só do meu gosto, de jeito nenhum. Mas tá bom assim mesmo. Depois eu vou, porque eu queria, é quadradinho certinho, entendeu? Ele não fez do jeito que eu pedi. Porque eu não queria que mostrasse as rodinhas. Era para fazer tudo fechadinho, um quadradinho certinho. Mas não tem problema não, depois eu faço melhor. Aí, ó. Aqui é o tapete, que eu não sei se você lembra que eu fiz um tapete escrito bem-vindo para a loja um tempo atrás. Aí, ó. Para quem vem lá de frente, de fora, dá para ver. É bem-vindo. É rosa pink também, tá? E aqui é o outro para colocar o outro manequim. São dois negocinhos. É onde lá vai ficar o masculino e de cá vai ficar o feminino. E a iluminação da loja fica assim. Lá no fundo vai ter a logo ainda, que vai chegar pelo correio. Essa é a visão que tem da loja. O piso é um porcelanato branco. Branco não, ele tem umas rajas. Mas é serenica não, é porcelanato. Rapaz, menina que perguntou se eu... Tem dez meses de loja que eu abri. Em fevereiro, agora faz um ano que eu abri a loja. Para reformar a loja, eu fiz um empréstimo. Fiz um empréstimo de sete mil e comprei mais material. Ficou em torno dos dez mil reais. Só sei que a reforma toda ficou em vinte e quatro mil reais, mais ou menos. Mas é tudo parcelado. Vou pagar, se Deus quiser, daqui uns dez horas eu tô pagando dívida ainda. Mas se eu não fizesse assim também eu não ia conseguir. Mas meu pai ajudou também. Meu esposo também ajudou. Teve a ajuda de todo mundo. Mas na hora de pagar a conta eu e meu esposo que a gente tem que pagar. Meu pai ajudou em questão assim. Ele me emprestou um dinheiro, entendeu? Mas foi uns dois mil reais, eu acho. Mas ajudou bastante. Tem que empreender pra trabalhar à vista. Aí, ó. E é isso aí. Aí sábado eu vou enrainar o grau, se Deus quiser. Aí vamos ver o que vai virar até lá. Aqui ficou a mesinha do café. Vou lavar a garrafa. Ficou o baleiro. E aqui embaixo com a sapatilha. Ali a cestinha de pôr escopo. E ficou desse jeito. Ah, a menina perguntou também se eu vendo fiado. Não vendo fiado. Só vendo no cartão ou então à vista. À vista tem um descontinho. No cartão não tem como dar tanto desconto. Mas fiado, aconselho pra qualquer um. Se vender fiado, vai à falência. Porque as pessoas não tem compromisso de pagar você certinho. Paga a primeira vez, segunda vez. Na terceira vez não paga. Então se quiser, tipo assim, eu... No meu modo de pensar, não tem como eu comprar roupa à vista e vender ela com prazo. Pra mim não funciona. Só vendo... Ah, cansei de passar raio, por isso que eu já nem invento de vender fiado. Só vendo à vista. E tá dando certo, graças a Deus. Ah, eu tô encantada com a minha loja. Parece um sonho. Pra que aí eu comecei com mil e duzentos reais. E gastar vinte e quatro mil numa reforma, gente. Só Deus mesmo viu pra dar um presente desse. Ah, o ar-condicionado lá, gente. Vocês não repararam? Vai colocar amanhã. É porque o rapaz tava esperando chegar umas pecinhas que tava faltando. Pra fazer o embutimento lá. Pra não mostrar a mangueira. Mas vai colocar o ar-condicionado também. Colocou o adesivo lá na porta também. E eu vou ver se eu consigo mostrar ela pro lado de fora. Se eu consigo pausar o vídeo. Olha aqui como é que é a fachada à noite. Tem os refletor. Um fica lá no canteão ali, ó. No final do telhado. Celular abençado. Aí lomeia na logo da loja lá. Vou tentar mostrar aqui. Não para o barulho da moto não. Aqui, ó. Aí a pessoa de longe dá pra ver a logo da loja. Aí tem uma frase bem interessante. Ó. O estilo é criar sua própria moda. Entra e saia no estilo. Aí, ó. Aí tem as arandelas que lomeiam as plantas. Aí na porta tem esse jardim aqui. Vou plantar as florzinhas. Eu pintei a cerca de verde. Aí a recorte da calçada tem as estrelas de Davi, ó. Igualzinho que tava no projeto. Vai de fora a fora, ó. O adesivo é meio transparente. Ele só vê mais à noite. É isso aí, ó. Essa é a visão que tem na loja. Meu celular tá descarregando. Gente, mas não se esqueça. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa seu like. Compartilha o vídeo. E depois eu faço um tour mais elaborado pra vocês verem. Só pra mostrar mesmo como é que ficou. A iluminação da loja. Gente, boa tarde pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês. Como eu superei a falência. Como é que eu fiz pra sair dela. E o que que eu fiz pra chegar a esse ponto. Os erros que eu cometi pra chegar a esse ponto. Então, mais antes, a gente aprender o erro dos outros do que pagar pra errar. Então, se você não chegou a esse ponto, não queira chegar. Aprende com o meu erro e evita de cometê-los, tá? Gente, a primeira coisa. Foi a primeira vez que eu fui até o fundo do poço. Tipo assim, quase que eu levei. Foi todo mundo junto também. Foi por conta do fiado. Quando eu abri a loja. Foi a primeira vez. Aí, graças a Deus, eu recuperei e saí dela. A segunda vez, aí já foi por conta de erro. Que eu cometi. Então, eu assumo. Eu errei. Entendeu? Acho que é mais bonito. Assumir do que ficar terceirizando a culpa. Jogar a culpa pra terceira, entendeu? Ah, eu quebrei porque... Fulano fez isso comigo. Não. Eu errei porque eu cometi o erro. Então, eu assumo que eu errei. Ó, eu comecei errando. E usar muito o cartão. Sem planejamento. Cartão de crédito. Eu errei porque eu usei limite, cheque especial, sem controle. Misturei finanças pessoais com finanças da loja. E isso fez com que gerasse acúmulo de dívidas. Compra desconexa. Sem planejamento. Não é que seja desconexa. Sem planejamento. Comprar sem planejar. Sem ter o histórico de quanto que estava vendendo. Se tinha realmente necessidade de fazer compra naquele momento ou não. Alguém passando aqui a mensagem. E por aí foi. Foi juntando dívida. Aí chegou a pandemia. E tinha que ficar um período com a loja fechada. Até... Não se lembro bem quanto tempo. Mas ficou fechada também. E isso me gerou muito prejuízo. Porque eu não podia vender. As pessoas também não estavam comprando. Por conta que estava priorizando mais despesas de casa mesmo. O gasto com comida, alimentação, remédio, essas coisas. Então não estava dando prioridade para comprar roupa. A roupa era coisa supérflua. E aí não tinha um capital guardado. Porque não tinha hábito de economizar dinheiro. Tudo que pegava, investia tudo. E eu lembro que foi antes de começar a pandemia mesmo. Eu fiz um investimento muito alto. Eu comprei nove mil reais em mercadoria. Tipo, se eu nunca tinha feito um investimento tão alto na loja desse jeito. E aí logo em seguida, fechou tudo. E eu fiquei com esse estoque todo aqui dentro dessa loja. Sabia o que eu ia fazer para vender. Nem se desse de graça, as pessoas não queriam comprar. Nem se colocasse na promoção, eu não queria comprar. Porque a prioridade naquele momento não era comprar roupa. E falei, agora pronto. Agora eu estou com essa mercadoria toda aqui. Não conseguia fazer venda. A cidade já é pequena. Então eu não conseguia fazer venda. E aí fui automutuando. Porque eu tinha pegado esse dinheiro no cartão de crédito. A fatura chegou altíssima. Porque já tinha fatura que já ia vencer. E mais alta que venceu. Eu só sei que virou uma bola de neve. Aí eu fui, renegociei com o banco. Tipo assim, quando você tem uma dívida. Coisa que você não consegue pagar, o que tem que fazer? Renegociar. Renegociei a dívida. Aí tá, e voltei a pagar. Quando você renegocia a dívida, eles pedem um tanto para poder renegociar a dívida. Peguei o dinheiro que tinha, o restante que tinha. Tudinho. E dei lá para renegociar a dívida. Achando que as coisas iam voltar logo ao normal. E eu conseguia vender e pagar de novo. Só que não foi por aí. Aí eu não consegui pagar de novo. Paguei a primeira, se eu não me engano. A primeira entrada. Dei a entrada, paguei a primeira parcela. E depois não deu para pagar mais. Porque aí fechou tudo de novo. E aí falei, agora pronto. Agora deixa a barca rodar, porque não dá. E aí logo em seguida, eu descobri que eu estava doente. E aí o dinheirinho que tinha para poder começar a pagar as contas, tinha de gastar com remédio, gastar com exame. E foi aquele... Zuei. Só sei que aí eu fiquei sem dinheiro de novo. Aí eu comecei a analisar, gente. Aonde é que eu estava errando? Por que eu estava errando tanto? Não estava sobrando dinheiro em caixa, não tinha dinheiro guardado. Tinha muita mercadoria dentro da loja. Eu estava com mais de 500 peças. Um estoque enorme. Falei, há necessidade disso tudo? Comecei a olhar com um olhar mais estratégico para esse estoque. Ver o que eu podia fazer com esse estoque para levantar o capital. Parar de fazer dívida. Mais dívida, porque eu estava assim. Ah, tem uma dívida? Vou pegar a fatura do cartão. Paga a fatura do cartão. Paga essa dívida. O dinheiro da fatura, eu faço mais outra compra. Ou eu pago mais outra conta. Então, eu estava tipo enxugando o gelo. Paga uma fatura, faz outra. Paga uma fatura, faz outra. E não estava resolvendo era em nada. Pagando uma conta e fazendo outra mais maior em cima ainda. Foi aonde eu tentei renegociar de novo com o banco. Aí a moça falou assim. Se você for renegociar, você vai perder limite. Você vai perder cheque especial. Seu limite é muito bom. O limite do cartão dá para comprar um carro. Só para vocês terem uma ideia. O cheque especial era um valor muito bom também. Aí fica aquela balança. Eu faço ou não faço? Eu renegocio ou não? Eu deixo o juro comer. Eu pensei. Mas antes de eu perder limite, perder cheque especial e eu conseguir pagar a conta. Porque se eu deixar, vai ficar muito alto o limite e eu não consigo mais pagar essa conta. E aí, tipo assim, eu preciso do meu nome em dias. Eu preciso do meu nome limpo. E se eu deixar, vai chegar o ponto que eu não vou conseguir pagar, entendeu? E muito dificilmente limpar meu nome. Fui lá no banco, renegociei, dividi essa conta. Só sei que ficou em... Uma ficou em 24 parcelas do cartão. E o outro ficou... Os dois emprésticos foram em 36 parcelas. Só sei que eu renegociei. Graças a Deus. E perdi o limite. Perdi o limite de cheque especial. Perdi o limite de cartão também. E os outros cartões que eu tinha limite, eu bloqueei tudo. Mandei bloquear. Não quero cartão. Não consigo trabalhar com cartão. Então pronto. E parei de fazer dívida. Aí eu comecei a analisar. Aonde é que eu estou errando? O que é que eu estou aprontando que eu estou errando? Não estava anotando despesa. As entradas eu sabia que tinha. Porque aqui tem o programa da FIB. Então as entradas para mim eram mais fáceis. Porque aí eu tenho o controle. Mas a saída, eu não anotava. Entendeu? Se fosse para a loja viver só dela, sobrava dinheiro. Mas o problema é que a loja estava com uma carga muito maior do que a dela. Porque estava com as minhas despesas também. E aí, tipo assim, se a loja faturasse um valor X, entendeu? Daria muito bem para ela pagar as despesas dela. Ainda sobrava dinheiro para fazer investimento. Dinheiro para coisas futuras. Só que eu estava colocando tudo no pote só. Tudo no mesmo cesto. Aí, as minhas despesas eram quase compatíveis com as da loja. Se estava, às vezes, até passava um pouquinho a mais. E aí, ficava muito alto. Aí, eu comecei a separar essas despesas. De casa é uma. Da loja é outra. Coloquei um salário fixo para mim. Ó, eu posso tirar esse tanto daqui para não fazer falta aqui na empresa. Aí, gente, eu consegui, erguei, parei de fazer compra. Se vocês repararem nos vídeos bem anteriores aí, vocês vão ver que eu fiquei muito tempo sem fazer compra. Comecei a trabalhar o estoque. Levantar a capital de cima. Porque aí não tinha mais cartão para fazer compra. Então, você não tinha cartão de um jeito ou de outro. Tinha de arrumar dinheiro, né? Aprendi a juntar o dinheiro e comprar sem precisar de cartão. Se fez um valor X, vamos embora comprar só esse valor. Se der, bem. Se não der, vamos esperar juntar mais e a gente faz uma compra. Se não, vamos trabalhar com o que tem. Ah, que dia que vai chegar novidade? Não tem previsão. Porque muitas das vezes, você chega com novidade, a pessoa... Hoje mesmo chegou uma pessoa aqui e falou assim, que dia que vai chegar novidade? Falei, não tem previsão ainda. Vai chegar novidade essa semana, porque eu fiz pedido, vai chegar. Mas eu não dei nem parecer. Por quê? A pessoa só vem atrás de novidade. Aí, tem novidade? Ah, não gostei não. Vou esperar chegar a outra. Vou esperar mais mercadorinha. Não gostei dessa por aqui, não. Ah, não gostei desse modelo. Então, não dá para agradar todo mundo. E eu ficava nessa. Ah, eu tenho que trazer isso porque fulana pediu. Ah, eu tenho que comprar isso porque fulana passou e perguntou. E nisso, eu ficava só no compra, 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 compra. E se eu observasse, estava tendo saída. Se estava tendo procura. A quantidade de peças que eu estava vendendo. Era compatível com o que eu estava comprando? Depois eu parei para pensar, para olhar no sistema. Eu estava vendendo 87 a 100 peças por mês. E eu estava comprando 130, 150 por mês. Então, estava sobrando uma quantidade de mercadoria que eu estava comprando acima. A mais do que precisava. E isso, o dinheiro estava sendo embora. Aí, depois eu parei para pensar. Eu estava fazendo os gastos desnecessários, na hora desnecessária e sem ser para a loja. Comprando coisas aleatórias que não tinham nada a ver com a loja. Comecei a reduzir todos esses gastos. Gente, hoje eu economizo até na energia. Saí da loja. Deixo duas lâmpadas acesas, que é a lá do refletor lá fora e o aqui de dentro do lustre. Tiro tudo quanto há da tomada. O talão de energia vinha a 385. Eu mostro para vocês agora. O talão vem de 104 reais. Então, com a economia enorme. Compras agora, só compras planejadas. E tem um teto também para cada compra. Posso fazer a cada 15 dias, a cada 10 dias. Mas são compras reduzidas. Compras bem planejadas. São peças chave. Chegou, saiu. Para não ficar peças encalhadas no estoque. Lógico que a gente não vai acertar sempre. Se eu já fiz uma compra que ela não teve boa saída. Mas já sabendo disso, não vou comprar mais. Então, eu estou investindo em peças que estão saindo. Com isso, eu consigo guardar dinheiro. Planejar futuras mudanças na loja. Sem precisar de estourar limite. Se você está nessa daí também. Não estou conseguindo vender. Não estou conseguindo arcar caras de despesa. Começa a analisar aonde que você errou. Ah, e assuma o erro, tá? Porque muitas das vezes a gente erra e coloca a culpa até no cachorro do vizinho. Menos da gente. Ah, eu fiz isso porque fulano me pediu emprestado. Ah, porque eu tive de pagar isso para ficar... Não. Começa a assumir. Você errou, então assuma o erro. Eu assumi. Aí meu esposo falou assim. Mas o que você fez do dinheiro? Eu falei, eu gastei na hora que não era para gastar. Fiz esse investimento na hora que não era para fazer. Não medi as consequências. Eu achei que não. Vou comprar, vai vender rápido. Eu coloco esse dinheiro de volta. Eu consigo juntar o dinheiro. Eu pago a prestação. Então, o dinheiro vai dar, entendeu? Fazendo planos. Sem ao menos saber o que ia virar. Então, tipo assim. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se você puder prevenir hoje, melhor coisa que você faz. Então, sempre tira uma parte desse dinheiro e guarda. Eu fiz esse investimento tem seis meses atrás. Até hoje eu não consegui tirar ele ainda. Porque é do Inter. Eu guardei uma parte do dinheiro no banco Inter. Ainda bem que eu fiz isso. Porque hoje ele pode me servir de alguma forma. Está guardado até hoje. Eu não consegui tirar da conta. Mas até eu fazer isso, eu passei muito aperto. Então, para mim, não fechar a loja, eu tive de renegociar a dívida. Reduzir gastos. Ver os pontos que eu errei. Aonde é que eu errei. O que eu fiz de errado. Reduzir compra. Parei de comprar em excesso. Para ter compra de novidade toda semana. É boa novidade. Lógico que é boa novidade. Mas, no meu caso, eu estava comprando a mais do que eu precisava. Então, tipo assim. Porque os outros pediam. Eu ia lá comprar e pegar o dinheiro que estava aqui no caixa. E já fazia um pedido. Aí, ao invés de comprar 10, 15, 20 peças. Não. Comprar logo era muito de uma vez. 30, 40 peças. Com o único fornecedor. Não, gente. Eu fiz muita bagunça. Sério mesmo. E hoje eu paro para pensar. Hoje eu estava olhando aqui. Falei, meu Deus do céu. Agora mesmo. Eu estou planejando umas mudanças. Mas essa mudança vai acontecer daqui seis meses. Então, até lá eu tenho tempo. Para planejar. Passo a passo. Como é que vai ser. E outra. Quanto que eu vou poder gastar. Até isso eu planejo agora. Antes eu não tinha esse planejamento. Ah, eu quero fazer uma reforma. Eu vou lá no banco, pego o dinheiro e faço uma reforma. Viu? Depois eu arcar a despesa. E não é por aí. Hoje não. Eu pedi o rapaz para vir cá. Fazer o planejamento. Fazer um orçamento primeiro. Ver quanto que ficava. Para depois eu tomar a atitude. Eu vou fazer ou não? Vai caber no meu bolso ou não? Agora é desse jeito. Mas antes. Porque a gente acha assim. Vê muito dinheiro, entendeu? Deixa-se iludir pela vaidade. Ah, não. Depois eu vendo. Eu coloco no lugar, entendeu? Vou conseguir. Se Deus quiser. Gente, não é por aí. Dinheiro não leva desaforo. Se você gastou ele, a hora a conta chega. E aí se você não estiver preparado, entendeu? Você acaba fechando as portas. Aqui eu não pago aluguel. Eu só pago minha energia só. E as despesas que eu tenho. Contador e mais outras despesas. Mas isso eu tenho tudo anotado na planilha. Eu tenho a planilha do programa da Fibo. Eu tenho tudo anotado. Lá eu sei quanto que eu gasto. Tem as despesas variáveis, as despesas fixas. As fixas eu tenho tudo certinho com as que eu tenho que pagar por mês. As variáveis, que é a energia. Isso aí eu não posso saber. Mas internet, programa da Fibo, contador. Isso aí tudo eu tenho atrás de mim. A energia eu coloco lá um valor mais ou menos. Qualquer coisa eu só acrescento mais que for a mais. Mas até então, gente, eu não tinha essa noção. Saiu. Hoje mesmo eu comprei um álcool. Foi R$7,40 o vídeo de álcool. Eu já anotei ali o álcool que foi saída do caixa. Comprei um álcool. Está anotadinho. Fiz pedido. Está anotado a data do pedido. E o valor que foi até ele chegar aqui. Ainda falta o frete ainda. Eu já deixo lá mais frete. Quando chega, eu já coloco o valor do frete também. Para mim ter noção. No mês de junho, já fiz dois pedidos. Dois ou três pedidos. Está anotado ali também. Aí eu já sei. No mês de junho, eu gastei tanto com o pedido. Então, já está anotado o que eu gastei naquele mês. Quanto que eu gastei. E o quanto que entrou. Quando eu termino o mês, eu tenho o programa da FIBA. Eu já coloco o meta lá também. Eu sei. O quanto eu vendi. Superou o que eu gastei. Tem dinheiro em caixa. Quanto que eu gastei com as despesas da loja. Limpeza. Energia. E esses treinos. Para depois, para ver o quanto que está sobrando para mim ainda. Se eu estou tendo lucro. Ou se eu estou pagando para trabalhar. Porque muitas das vezes, você trabalha, trabalha. Chega no final do mês, você não vê um centavo na gaveta. E ainda sobra boleto para pagar ainda. Então, por isso que é bom ter esse controle. Saber o que está entrando. O que está saindo. O que você está gastando. O quanto que você está fazendo de compra. E o quanto que você está vendendo. Até aprender isso, gente. Foi quase duas vezes. Eu levo a loja para o buraco. Agora não. Graças a Deus é tudo planejado. Para não fazer merda de novo. Mas está dando certo. Graças a Deus. Então, se planeja. Se você tem algum interesse de fazer alguma coisa. Uma reforma. Um brinde personalizado. Se planeja primeiro. Para você não deixar seu caixa no vermelho. Agora, graças a Deus, eu tenho um controle melhor. Das coisas que eu quero fazer. E desse jeito, está dando super resultado. Gente, então essa foi a história. De como quase que eu levei a minha loja falência por duas vezes. Simplesmente não ter um planejamento. Não ter um controle. Entrada, saída. O que está indo. O que está vendendo. Quanto que você está vendendo. Qual o lucro que você está tendo. Desses produtos que você está vendendo. Tudo isso é bom vocês anotar. Para não cometer erros. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.